Fala, fala rapaziada, como é que vocês estão de boa? Vem aqui no comecinho do vídeo rapidinho avisar pra vocês que eu sou um novo influenciador da Shark Apostas, a maior org de aposta que tá tendo no momento, a melhor também, fechou tropa? Então quem quiser puxar uma apostadinha contra, só tô jogando lá, tem 4x4, full em um misto, então você que tá procurando onde joga o apostado, onde o Alan X joga, é na Shark, fechou? Link fixado, cola, uma 50k, fique com o vídeo, só apostado alto, tamo junto, é nóis. É, faz umas lives, e a galerinha gosta muito das lives dele, viu? Ele tem um hype, um hype dele, Alan X. Eu acho que eu conheço ele, deixa eu ver, consultar aqui, rapidinho. Então vamo lá, o time, o time, não, o emulador, o time do Alan X é Zox. Tem um comigo, ah! Que? Vem cá pra marcar ele. Obrigado. Vem aqui direita, Luca, direita aqui. Aqui, Alan, aqui na direita. Eu me despeito. Tô sem dinheiro pra avançar. Eu tenho aqui, pera, eu tenho dois em cá. DT1, 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 só o da esquerda, DT1 da esquerda. Boa, boa. Boa, boa. Tá no meio? Tá, tá lá na casa da mão. Leão, KY, o Zé Lobo. E aqui do Moreno é o Harry, que eu conheço também, muito bom. Brechó, tomo... Como é que é? Brechó, tomou. É isso? Brechó, tomou. É, tá, brechou, né? E o Moreno, a lenda, né? É isso. Cara, de novo, né? Na segunda partida. É, só exótico. Mas vamos lá que o time do Alan tá brilhando. 1 a 0. Fala, fala, minha família. Beleza? Como é que vocês estão? Vim aqui no vídeo rapidinho avisar pra vocês que a Agusta Diamante tá com parceria com a Lanx, fechou? Então pra você que tá procurando aquela sensezinha, procurando aquele diamante, aquela conta braba, confiável, aquelas caixas de armas tributadas que a Lanx tem, é só na Agusta Diamante, fechou? Vou deixar o linkzinho pra vocês. Tamo junto, é nóis. Bora pro vídeo. Tamo junto. Vai lá, vai lá, fala. Tem aqui no meu pé, rapaziada. Ah, dei capa agora. Miei, miei, miei muito longe. Mas cara tomou dois capas. E tem um. Muito peito no outro, muito peito no outro. Muito peito no outro. Ai, sim. Agora é comigo, comigo. Deixa ele pro lado, joga pra trás aí, meu. Joga pra trás. Relaxa, 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 que amor. Eu cheguei a caralho, bora porra. Porra, vamo aí caralho. Vamo porra. Entendeu? Se eu estivesse lá no presencial do Nobru, eu ia xingar eles tudo lá. Eu ia xingar a Estrela, eu ia xingar os que estão começando agora, eita. Xingar o Moroso. Ia xingar o Moroso. Foi o Moroso, dá esse senso aí. Dá esse senso aí. É o Moroso, só que tá aí, ó. 2x1 agora. Ah, homem. Quem que é o último? Quem que é o último que você fez do lado do time do Moreno? Vai tomando muito dano, não. Tem mais ninguém. Um abraço, 3x0. Ó, eu não queria falar muito... Quando você deitou, finaliza, deitou, finaliza. A mira não tava grudando, quem viu minha tela aí, Viano? É ali igual a lenda, deitei o meu, tava trancado. A mira não tava grudando. Jogando direito aqui, jogando direito. Um tirou, um 3 aqui, os 3 pra lá, os 3 pra lá. Beleza, beleza, tô jogando direito aqui, Viano. Tava ao meio já. Deitou um, deitou um, deitou um. Vai, vai, vai. Quebra gelo, quebra gelo. Quebra gelo. Marquei outro, marquei, tô aqui branco. Joguei direito, joguei direito, tá vivo. Tá sem gelo, tá bom. Tem outro aqui, outro aqui. Finalizei, 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 finalizei. DTO, DTO. Calma, calma, calma Zileão. Tem muito peito, calma Zileão, calma, calma. Calma, calma. Tô finalizando, relaxa. Vou salvar, posso salvar, posso salvar. Vou salvar, posso salvar. Marquei ele. Relaxa, aqui não passa não. Pega esse filha da puta, pega, pega! Vila, Luka, relaxa. Agora eu vou, vai. Pega caralho! Bora porra! Pega caralho! Bora porra! No meio lá. É o que eles tão fazendo lá, ó. Eles tão rushando, ó. Tem um que tá ligado. Vai pra cima. É um corre, corre tremendo. Meu Deus do céu. Cai o primeiro! E agora o time do Moreno vai equilibrando. Cai também. Um 3 de feita. 2x1 agora. Vem o time do A lá na vantagem. Só sobrou o brechó. Só sobrou o brechó. Ele mesmo. Foi aqui que era pronta pra salvar o companheiro. Não, vai virar um 3x1. Tinho do Moreno, mas vai vir empate, tá? É o 3x1 agora. E o brechó eliminado. Não teve jeito. 4x4. O time do A. O capão. Ele, deixa eu me dar ele, viado. Um tiro, um tiro. Calma, 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 calma. Tem direito, tem direito, tem direito. Capinho, decapinho. Outra meada, os outros meados. 80, 80. Caralho. Os dois meados, eu deixei os dois meados ali da direita. Deixou um tiro, gay. Eu parei e mira pra tu. Arrombar como os loucos. Ele tem um ainda, viado. Viado, deixou o cara. Eu vou contar pra vocês. Essa partida, o show tá garantido. O Alan X tá com uma mira sensacional. Tá? E o time do Moreno. Nossa, que tocaram um tiro, ó. Tão falando pra vocês que ele tá com uma dor de filha afiada. Aí. Agora atacaram ele. Vai tomando também, hein? É. Todo mundo com capinha. Vai avançando todo mundo. Olha isso. Vai cair no geral. O Alan agora tá isolado. Sozinho. Na solidão. Na solitária. No desespero. Na doutrinação. Meu Deus do céu. É o 4x1. Não. 3x1. Só sobrou ele. Alan. Eu quero ver o milagre. Olha o time do Moreno. Passa a 20 de novo. Boa. Esse brechó também tem uma senha assim, cara. Tem aqui na casa. Pulou dentro da casa. Vai dar soviético. Vai dar soviético. Muito esquerda na minha cerca. Dois aqui. Um soviético. Pulou em mim. Pulou em mim, rapaziada. No teu peito. 80. Relaxa. Voltei. Joguei 4. Mais outro. Mais outro. Aqui comigo. MP40. Pulou, pulou, pulou. Não tira, não tira, não tira, não. Isso aqui tá meada. E vamos lá. 3x3. Temos aí uns 5x4 no placar. Vamos lá. Quem cai primeiro? Quem cai primeiro? Primeiro. O time do Alan pede. Tem abate na conta. Vai somando. Por enquanto nada. Tá de pé ainda. Não foi eliminado. Vai confirmando o abate. Já é isso. Agora viram 3x2. Derruba o primeiro. Pede o primeiro virador do time do Moreno. Vendores vão avançando. Não quer deixar levar. Oh! 2x1. Quem vai levar melhor? Oh! 2x1. MD3, tá, Cavão. Posso dar gol? Pode. Tem, tá bom. Ok, beleza. Ganhei. Escolha do5x2. Vamos lá. Quando você está reclamando o Alvaro? Vou passar. Tem, eu tenho. Eu não estou com isso. Ele vai pegar esses 3x1. Mais um, do Ben. É um. triple. Vem cá. Vamos pegar o cara do meio. Vamos pegar o cara do meio aqui. Tem gelo, vem. Jalei. Cara comigo, cara comigo. Uxiu! Que pecado, velho. Só vou pro direito, só vou pro direito. Só o cara indo pro meio, indo pro meio, indo pro meio. Jogou com as madeiras da árvore, mano. Joga aí, joga aí, joga aí. Não me pego, não me pego, não me pego. Vamos pegar um do Capão, vamos pegar um do Capão. Quer voltar? Boa, boa, boa. Joga a árvore, joga a árvore, sai da porta. Tem árvore já, tem árvore. 150, 150, 150. Eu não tenho gelo pra avançar já. Vai te ver aqui. Tô embaixo, tô embaixo. Ele tá no cais, ele vai ter que sair. Vou pegar a bomba pra ele. 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 Abre a bomba pra ele. Abre a bomba pra ele. Abre a bomba pra ele. Direita, eu direito. Direita que não ouvi, velho. Meio que tem meio. Tem meio até mesmo pra vocês. Ah, na esquerda já, viado. Não dá não, Alan. Vou lá e viado no meio, velho. Tô lá e viado. Alan, finaliza. Finaliza antes de vir. A primeira bomba. A primeira bomba. Ainda no acolhão. Tem cara aqui pulando aqui, velho. Tem cara aqui na casa de uma vez. Tem cara aqui na frente. Tem cara aqui na frente. Tem gelo, tem gelo. Caramba, não é possível, cara. Vai se foder, viado. E eu. Tem cara aqui na frente. Boa, bola. O capão não tá lá atrás, lasgue. Quebra o gelo, viado. Direita, direita, calma. Não dá pra salvar, não. Opa, Deus. Tem pé. Até aqui. Meio tamanho, sabe? Mema coisa. Vai, dois, 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 dois. Vai mim. E aí, vamos lá. Não dá pra ver. Ah não é preciso falar de gelo, não. Esse aqui o bravo. Vai subir na mesma rua que na estela. Sou esse aqui. Inga da puta. Isso, anima. Pouco esse gelo, mano. É o cara, mano. É o cara, mano. Só de MP 40, cara. Está louco. Não, não. E aí, então, pode deixar de cima não, velho. Não vi caixa, tem pézinho. Dentro da casa, dentro da casa. Menos 100, menos 100. Menos 100, menos 100. Mais outro, mais outro. Jogando debaixo, jogando debaixo. Vem, 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 é solo, é solo, vem. Pegou, subiu, subiu, subiu. Subiu, subiu. O Capão tá na direita, vou pegar aqui na direita. Ó, Capão, marquei. Menacei nele, menacei nele. Double kill. Relaxa, relaxa. Só se relaxa. Ele não vai salvar, não? Não. Tá aqui dentro, velho. Capão, viado. O cara tá dando um capa colado. Viado, bosta, mano. Cuidado, cuidado. Mano, corta, mano, corta. Ai, viado, entrou por dentro da casa. Deitei um aí, deitei um, deitei um. Ali, ali, seguiu a mão. Tem caos, tem caos. Um dentro da casa, um dentro da casa. Boa, vou fora, subiu. Valeu. Salva nas duas kills, salva nas duas kills. Salva uma, salva duas. Galera, tá bom. Galera, tá bom. Boa, tá bom. Ai, caralho, velho. Mano, P40 aqui. Sai, John. Sai, John. Sai, John. Sai por quê, louco? Bora ficar aqui, mano. Cabe esse gelo aí, viado. Joga direito aqui, viado. Joga direito aqui, viado. Tomei costa, viado. Do Alan, do Alan. Olha o Capão lá no fundo, viado. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Aqui, marcado, marcado aqui. Capão lá na sua jogada. Capão no Alan, Capão no Alan. First Blood. Fez muito gelo, acho que não sei o que ele fez. Fez muito gelo. Ah, salvou. Minha habilidade tá carregando. Ah, dois comigo. Dois comigo. Tem quatro, desgraçado, velho. MP40? Como assim? O cara te deitou tava de MP40? Como assim? Tem esquerdo aqui comigo, acho, velho. First Blood. Esquerda comigo tem. Esquerda comigo tem. Esquerda comigo tem. Vamos no Capão da direita? Só ele, só ele, né? Joga direito, joga direita. Esquerda comigo tem. Joga direito, joga direito. Tem que ir comigo? Achixe. Tá aqui comigo, Achixe. Jogou pra tu, Achixe. Tem que me lançar no Capão. Bora aqui, Alan. Calma, calma, eu tô indo. Calma. É o brabo, é o brabo, é o brabo. Não é aquele? Deixa ele pra lá. Boa. Double kill. Dá direito. Boa. Vai vim aqui, vai vim aqui. Aqui no mercado. Tem um. Boa. Vai pra direita. Cara no meio, cara no meio. No mercado aí tem, tem cara. Vai vim aqui, vai vim aqui. Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder, mano. Bando de otário. Oh, 6-2 bate a cabeça direto, velho. Oh, brabo. Deitou. Refuso, velho. Não, não, não. Tem comigo, tem comigo. Jogou aí, joguei pra fora. Torei gelo. Tão na direita ainda, tá? Dois meio, eu vi dois meio, rapaziada. Direita aonde, velho? E aí, esse aí já é outro, esse aí já é outro. Vou jogar a base dele, vou jogar a base dele. Tem um. Tem o Capão no meio, Capão no meio comigo. Tem dois. Capão comigo, Capão comigo. Marcou com o John, marquei com o John. 60, 60. Vou jogar, vou jogar, velho. Menos 80. Menos 80, menos 80. Caralho. Jogou pro Capão, Marc. Jogou pro Capão, Marc. Jogou pro Capão, Marc. Jogou pra dentro do Capão. Ah, jogou todo mundo aqui. O que que vocês tão fazendo? O que que vocês tão fazendo? Tem um cara no muro do direito. Ah, ah, o Tete tá parado. Não avançou. Eu tô querendo copar nele, mano. Tá querendo o que, rapaz? Você até em giro, você avançou no cara, não tem porra nenhuma. Deitou mais um. Olha que bosta. Vai ter que deitar o time inteiro agora. Pulei nele. Tá aí, tá aí. Passe pézinho. Ah, viado. Viado, não tinha o que fazer. Heala essa porra, viado. Eu healei e GG. Só para vocês vezes aí. Aqui no meu pé, no meu pé. Marquei. Vai correr esse par, viado. Se der a volta... Tem gelo passar mal, gente. Tá parado no meio. Tá parado no meio aqui, ó. Tem gelo. Aqui no meu corpo. Na seca, na seca. Tem gelo passar mal, gente. Tem gelo passar mal, gente. Tem gelo passar mal. Tem gelo passar mal. Tem gelo passar mal. E eu vou te dar uma mensagem de mocorão em você. Espera o final de sempre, cara. Pelo amor de Deus, cara. Para! Pula aqui comigo! Capão! Um tiro na casa, um tiro na garagem! 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 Calma, calma, calma! Só um minuto! Um tiro aqui, um tiro bravo! Um tiro bravo! Um tiro na garagem! Ah, mas de mini usa? De 5, ué? Pulo na C! Eu tenho! Triple kill! Um tiro ultimo! Minha habilidade está carregando! Minha habilidade está carregando! 2 indivíduos no meu pé, velho! Aí o bravo jogou 2! Tô no turno aqui, aí! Calma, calma! 9, 9! Só o MP40! Menos 100 é marcado! Eu ranquei o capacete dele! Tô bravo! Eu caí, tonto! Não tinha que me voltar! Eu caí, tonto! Tá aqui embaixo! Ah, beleza, viado! Desse tete, cara! Tem costas nesse cabelo! Boa, boa, boa! É um bom, é um bom aí! Boa, capotou no meu corpo! Finalizou! Tá aqui embaixo! Ele tá aqui embaixo aqui ainda, velho! Tá aqui embaixo aqui! Não, o capô tá no meio! O capô tá no meio! Onde ele tá? Onde ele tá? Eu tava lá embaixo! Eu tava lá embaixo, velho! Não sei se ele pode ter subido pra algum lugar! Cuidado aí! Não, não tá aqui, é! Morreu! Tô sozinho, é isso mesmo? Ah, porra! Vai tomando o cu! Deitei um cara aqui! Ô, bravo! Olha aqui, tete! Tá salvando, parado! Saiu, saiu, saiu! Tá salvando mais não! Boa! Ó, tem dois aqui! Ó, tem dois aqui, dois aqui! Menos 100, menos 100! Dois dentro do galpão! Deitou outro aí, bravo! Bravo! Bravo é a lenda! Bravo é a lenda! Caca ele, brabinho! Ai, menino, menino! Tá dando celeiro! Só mirando à esquerda! Tem um... Opa! Ô, mano! Como é que o cara da esquerda lá me tem pique, seu meu? Não estou! Ah, fiquei sim! Cara avançando em mim! Cara avançando em mim! É aqui, capão! Me tem esquerda e nem um celeiro, tá aí! Um aqui dentro! Um, um, um aqui dentro! Um, 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 um... Um, 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 um... Calado, só de MP40 mesmo! Só de MP40! Só de MP40! Esse lixo! Pô, minha habilidade tá carregando! Só joga de MP40! Enxergo! Cuidado! Enxergo! Enxergo! Já vai tomar o final! Como logo depois não fez o final do jogo! Duma주ou ir ao JO5M! Claro, deixa eleي! Estão Whoops! Não serviçam! laufen aqui ao novo! Falar em dois por meio! Tem umANZ döpt off! Tem aku! Tenho até o PDAX! Rembligada! Tem translates! Dumaji! L busca! Ajuda aqui no meio agora, ajuda aí no meio. Ajuda aqui no meio. Segura, segura. Esquerda, esquerda John. Esquerda John. Match, isso não é posição. Marca o cara da esquerda. Ele vai vim, ele vai vim, Match. Marca ele, marca ele. Tete, você vai ter que... Deitar o cara aí, marcar ele. Olha, está a esquerda. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro. Está 150, Tete. Nossa. Joga bonito, Tete. Tem que jogar bonito. 6-3, tem que jogar bonito. O cara só põe na tua boca, viado. Falei que ele está no tiro. 6-3, tem que jogar bonito. É, tem que jogar bonito, Tete. Tem que jogar bonito. 6-3, tem que jogar bonito. Dá capa. Falei que ele está no tiro. Bugamila 2x, caralho. O cara só põe na tua boca, viado. Bugamila com o cara atrás do gelo. Atrás do gelo. Hum. Faz o que vocês quiserem, mano. De verdade. Está jogando uma bosta mesmo. Aí, joga gelo e salva. Pelo menos. Faz igual o time deles, caralho. Valeu. Só tem um aqui embaixo. Nossa, tinha dois parando de mira para mim, cara. Só tem um no túnel. Só tem um no túnel. Três casa verde. Tem três em casa verde. Acertei. Aqui. Boa. Boa match. Vou meter a tua é bom. Olha, MP40, né, Ben? Você é burro, hein, mano? Porra, Tete. Você é burro, hein, cara? Caralho, abre para a direita, filho da puta. Você é amador, caralho? Meu parceiro, cara. Desligam, mano. E naquela passada lagada, hein? É... É uma mão no mouse, eu estou no pau do negão. Lógico. Não, vi esquerda. Meixar no meio, dois direitos. Dois direitos ao meio, três meio. Tem que ter um dentro. Vem cá para o outro. Dois viados aqui. Três. Três para cá, três para cá, rapaziada. Vai pulando em mim. Jogou no ala. Puxa aí, puxa aí. Caralho, vou jogar lá em cima, vou jogar em cima. Pulei-me, pulei-me. Minha nesse aí, matei. Pulei-me, pulei-me. Rapaziada. Não tem ela lá. Jogando? Vai gelo, cabrão. Passar. Vai gelo, ó. Tem medo do labirinto, tem medo do labirinto. Dá para salvar, dá para salvar. Salvando, está salvando. Ah, está dentro do P40. Ai, meu Deus do céu. Valeu. É, meu time, vocês estão jogando mal pra caralho, viado. Estamos na vantagem. Salvou ainda. Tem comigo, tem comigo, rapaziada. Tranquei, tranquei aqui. Joga em soccer, só joga aí. Ah, tem outro na direita. Ah, vai tomar no cu, viado. Caralho, eu pensei que eu já era os quatro para cá, não. Tem três aí, viado. Tem três. Tem mais um com a ponta colada para vocês, viado. Outro está lá atrás ainda. Tem um atrás. Tem um atrás. Tem um atrás, Jaleão, na direita. Tem um atrás, Jaleão, na direita. Tem um atrás, Jaleão. Pode jogar para a direita. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Um dividido. Boa, caralho. Um só, voltando. Não, calma, calma. Não joga três para dois. Também precisa salvar, não. Tem aqui na direita. Eu estou aqui no parque. Tem aqui na direita, eu estou aqui no parque. Tem aqui dentro da casa, Jaleão, dentro da casa. Segura, segura. Eu pensei, Rashish. Só que eu pensei sendo... Está aqui, ó. Defendou para caralho, Teth. Vai tomar no cu, viado. Isso é louco. O Teth entregou aqui, ó. De verdade. O Teth entregou, cara. Ele não deu um tiro no cara aqui, viado. Meu Deus, entregaram para os caras. Meu Deus do céu, é muito ruim, cara. Meu Deus do céu, velho. Ó, o cara me... Ó, eu quero esses das aves aí, ó. Clarice. Oi. Esses das aves aí, eu quero tela dele, mano. Eu quero que tela ele. Tem alguma coisa errada com esse cara aí.